Bom dia pessoal, meu nome é Lécia, eu sou engenheira da ABCP e a gente está em parceria aqui nesse movimento todos pela construção e etos. Então, hoje a gente vai ter como convidado o professor Ângelo Justi, de Recife, diretor da Tecomat, e a gente vai falar hoje um pouco, discutir aí sobre a norma de revestimento cerâmico, o que que mudou? Então, Ângelo, muito obrigado aí por aceitar esse convite com a gente, nosso parceiro há muito tempo, então aí é com você, Ângelo. Ok, Lécia, bom, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está aí assistindo, é um prazer estar com vocês aqui, né, falando sobre a atualização que aconteceu com a norma de revestimento cerâmico. A gente está passando por esse momento aí diferente para todo mundo, né, que está todo mundo, alguns em casa, outros em quarentena, outros, enfim, cada um se virando aí, né, mas acho que a gente não pode parar e nessa tentativa de não parar é tentar difundir conhecimentos. Então, a ABCP sempre saindo na frente nisso aí, né, de tentar passar conceitos novos e aí a gente vai falar então sobre o que que teve de novo na atualização da 13755, né, então é uma norma que ela era originalmente de 96, 1996, e ela foi atualizada agora em 2017, então já não é tão agora assim, né, já vão aí mais de dois anos, mas é bom a gente, a gente tratar disso. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, não sei se estão todos vendo. Ok. Então, é isso, revestimentos, o que que muda com a nova norma? Essa que é a nossa discussão aqui. Bom, então, primeiro, aquilo que eu estava comentando com vocês, a norma anterior, ela era de 96, né, e o título era isso aqui, revestimentos de paredes externas e fachadas com pagas cerâmicas e com utilização de massa colante. Procedimento. Agora, agora, com a atualização, ela repete o título e inclui projeto, execução, inspeção e aceitação. Então, quer dizer, ela, ela já dá um passo adiante. Nessa forma, para quem não sabe, ela foi coordenada pelo, pelo engenheiro Max Jungega, que está fazendo agora o doutorado dele, terminando lá lá no Canadá, mas foi um trabalho feito há várias, as mãos, né, e resultou nesse texto que está aí, que foi uma, como diz a professora Helena Karazek, ela disse que esse texto é um dos textos, é uma norma que é quase um livro, porque ela é muito bem, ela é muito descritiva, né, ajuda muito para quem atua nessa área. Eu concordo, claro, com ela, que eu acho que essa norma não foi bem acalhada. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, é que ela traz uma informação, que é o conceito do projeto de revestimento de fachada. Embora todo mundo saiba o que é isso, né, mas a norma, ela prevê a realização, ela recomenda fortemente a realização de um projeto de revestimento de fachada, revestimento de fachada, para edificações com placas cerâmicas, né. Este projeto, ele pode ser feito pela própria construtora, até, ou por empresas ou profissionais que sejam, que estejam de fora da empresa, da construtora. Mas recomenda, então, que seja feito esse projeto. E aí, traz até uma definição aqui, né, do que seria esse projeto. Conjunto de informações gráficas e descritivas sobre os detalhes construtivos do revestimento de cerâmica de construção. Então, ao meu ver, isso foi um avanço, né, porque, afinal de contas, é preciso ter o projeto, né, para que a gente possa entender, e aí, lá na norma, ela define uma série de itens que devem constar deste projeto, né, tanto a parte gráfica, como as informações do tipo quantitativos, especificação de materiais e coisas dessa natureza. Então, sem mais delongas, essa norma, ela é a estrutura da norma, ela é separada em quatro grandes itens, né. Parte relativas aos materiais, considerações de projeto, parte de execução e parte de inspeção e controle, né. Então, como eu tinha dito antes, essa parte de inspeção e controle, essa separação com esses quatro itens, eu achei muito interessante, porque ficou mais didática. Ela já era uma norma didática, mas aí melhorou ainda mais. aí chega na primeira, com relação aos materiais, é, chega logo aqui, pessoal, uma coisa que é interessante, eu acho que todo mundo já deve ter tomado ciência disso, mas no que se refere à argamassa colante, houve uma alteração forte, diz pouco, na minha forma de ver, que existe uma obrigatoriedade agora de utilização de argamassa do tipo AC3 em fachada, né. Exceto em situações muito especiais, e aí a norma prevê, que é quando você tem prédios com altura de até 15 metros, se eu não me engano, e com o aval do projetista. Então, tirando esse tipo de situação, o resto é a utilização de uma AC3. E aí, conversando com colegas, né, pessoal que atua, pessoal de venda, né, das empresas consultor, das empresas fornecedoras de argamassa, e assim, a conta que a gente faz é que a diferença de preço entre uma AC2 e uma AC3 por metro quadrado, lógico que isso varia muito de empresa para empresa, mas vamos dizer que seja algo em torno de dois reais, um metro quadrado, seria essa, o valor a maior que estaria por essa troca aí de argamassa. Em contrapartida, você tem uma argamassa, gente, que aí, ó, se a gente olhar para esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, ele traz quais são as exigências com a antragamassa colante, para o ensaio de laboratório, não confundir com o ensaio de campo. Em laboratório, uma AC2, ela precisa dar, no mínimo, 0,5, nas três condições que são previstas de norma, né, que é saturada, submersa em água, né, ao ar, e saturada, em condições de ventilação, e ao ar. E o AC3, ela tem que dar um megapascal. Um megapascal. Então, é o dobro, né, você, aí, quando vai para o campo, tem uma questão polêmica aqui, quanto a esse valor de 0,3, que agora mudou para 0,5, a gente vai discutir isso mais na frente, qual é o critério de aceitação, que na verdade, antigamente era 0,3, agora passou para 0,5, mas enfim, independente disso, o fato é, se você utiliza de partida, um agamassa, cujo resultado de laboratório é 0,5 megapascal, para ele cair para 0,3, para 0,3, vamos admitir que fosse pela norma antiga, para não confundir muito, teria um gap de 0,2 megapascal, que seria uma coeficiente de segurança que teria nesse caso. Com a AC3, esse gap é muito maior, e se a gente agora admite que esse valor é 0,5, então é preciso, sim, ter um gap maior, né, se ele em laboratório dá 1 megapascal, todo mundo sabe que as condições de laboratório são muito mais favoráveis, então, quando você vai para o campo, tem sol, tem vento, tem o próprio operador, né, a cerâmica que tem absorção diferente daquela, pode ter uma absorção diferente daquela usada no laboratório, então, e considerando ainda, por exemplo, o custo de uma cerâmica numa fachada, dependendo do fornecedor, pode chegar a valores de 20, 25, sei lá, reais de um metro quadrado, então, o acréscimo de custo de uma agama, de você sair de uma C2 com uma C3, é muito pequeno, então, me pareceu, sem dúvida, uma decisão acertada, quando teve essa alteração aí da norma, na minha humilde opinião. No que se refere à mistura, gente, aí, foi outra decisão muitíssimo acertada, né, mistura de agamassa, essa coisa de fazer mistura manual, pô, é coisa do arco da velha, né, a gente, hoje a gente está conversando aqui, via videoconferência, em qualquer lugar do mundo, pode estar vendo isso que a gente está conversando aqui agora, e aí o camarada lá na obra, misturando agamassa na colher, isso não tem sentido, né, então, hoje existem N equipamentos como esse, e quando a gente fala de uma C3, ela é mais pesada, é uma agamassa mais pesada, vamos chamar assim, consequentemente, ela precisa ter uma, é mais difícil, né, obviamente, misturar exatamente para ela ser mais pesada, então, a recomendação que se tem é a utilização dessa, dessa, dessa mistura mecânica, né, e aí, eu posso assegurar vocês, quem estiver aqui presente, que quem já fez uma mistura mecânica como essa, não volta para fazer uma convencional, porque facilita muito as operações, né, com relação a cerâmica, com relação a placa cerâmica, aí vem aquela discussão, bom, primeiro, absorção de água menor do que 6%, só me engano, isso já tinha na versão anterior, a questão da expansão por umidade, a norma anterior falava, né, ela já comentava isso, e essa repete, a EPU inferior a 0,6 milímetros por metro, essa questão da expansão por umidade, acho que todos que estão aqui estão cientes dos problemas que têm acontecido, né, que tem uma discussão se é problema de EPU, não é problema de EPU, o Renato Saad, ele está aí com a gente, se não me engano, ele me mandou mensagem agora, está estudando isso no doutorado dele, entre outras pessoas, né, o pessoal do IPT estudando isso, mas a gente está avançando no conhecimento relacionado a isso. porém, no que se refere à norma brasileira, essa 13755, a versão 2017, ela prevê que a EPU tem que ser inferior a 0,6 milímetros por metro, e detalhe, não define qual é a maneira de realização do ensaio, a forma de realização, que isso é outra discussão, o Renato está também muito à frente disso, mas eu não vou entrar nesse débito, o fato é, a expansão por umidade tem que ser menor do que 0,6 milímetros por metro para as cerâmicas. O engobi, a versão anterior, ela descrevia que não admitia engobi de moratura no TARDOIS, simples assim, só que é uma definição meio maluca, porque quem trabalha com isso sabe que sempre vai ter um engobi de moratura, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da qualidade do fornecedor, mas tem que ter. E aí a coisa não permite, então era uma coisa para o inglês B, porque você ficava naquela, se não permite, então ninguém vai poder usar. E aí, agora existe uma definição que é um valor máximo de 30%, de 30% da EPE, eu vou, EPE não, desculpa, do engobi, vou passar aqui depois eu volto. Então aqui eu tenho duas imagens de placas, uma com percentual bem maior do engobi e outra com percentual bem menor. Eu também não quero entrar aqui no mérito da discussão, assim, ah não, se limpar, resolve, não resolve, tira esse talco, não tira o talco. Lógico que quando a gente está com os fornecedores, muitas vezes a gente escuta essa informação, se fizer uma limpeza, resolve do mesmo jeito. Mas assim, pensando sobre o ponto de vista do consultor, é óbvio que é muito mais indicado que a gente utilize uma cerâmica que esteja nesta condição que a gente está vendo aqui do lado direito, que por fabricação ela já tem uma quantidade de engobi menor do que essa segunda aqui. Ainda que se alegre que possa fazer limpeza, mas olha, se a norma brasileira ela define lá que é 30%, eu acho que é mais indicado fazer esse tipo de ajuste. Com relação a tamanho, essa foi uma alteração que para mim é marcante também na norma. A versão anterior ela dizia o seguinte, dizia não, porque a norma não fala, mas a versão anterior ela descrevia o seguinte, que ela era restrita para placas de até 400 cm². Ou seja, placas acima daquilo não estavam contempladas na norma. Então, é uma situação que acontece às vezes no Brasil e você fica meio de calças curtas quando se diz na gíria. Porque se o cidadão fizer um revestimento cerâmico acima de 400 cm², fizesse naquela época, acima de 400 cm², não é que estaria de encontro à norma. Não era isso. Apenas era uma situação que não estava prevista na norma. Não havia norma específica para placas acima de 400 cm². Isso para a fachada, para a interna é outra coisa. E aí, essa versão agora, ela contempla o seguinte, cerâmicas entre até 400 cm², você pode fazer a colagem simples, que é a aplicação da cerâmica somente na base. Na base que eu falo, no substrato, na parede. Entre 400 e 900, pode fazer com dupla colagem, que é a aplicação da cidadão em massa, tanto no tardor da pátria, quanto na parede. e acima de 900 cm², aí está descrito assim, condições especiais de aplicação, mas não está definido. Então, essa norma, ela teve uma condição que a gente fica brincando, que ela joga muita responsa, como se fala na gíria, para o projetista. Então, situações acima de 900 cm², é possível? É. Mas tem que consultar o projetista para ver qual é a melhor condição. Então, não é definido em norma o que fazer. E aí, a incompetência de cada um, de consultor, de a especificidade, das condições locais, que a gente também não pode jamais desprezar isso, a gente está num país continental. Então, eu não posso comparar uma condição de execução aqui em Recife quando o Jonathan, lá em Belém do Pará, o Jonathan vai fazer uma consultoria ou, enfim, para uma obra em Belém. Ele me diz que aquela coisa é verdade, chove todo dia. Então, lá se faz cura todo dia, o Papai do Céu manda cura todo dia para ele. Ele é um privilegiado desse ponto de vista. já Niel, sei lá em Brasília ou em Goiânia, você vai executar um revestimento em Goiânia extremamente seco. Então, são condições diferentes. O Renato lá em São Paulo, está uma condição, chove, bastante poluição, tem aquelas chuvas mais fortes, enfim, vai para Porto Alegre, é muito frio. Então, essa coisa que a gente tem no Brasil é legal, porque a gente aprende muito com diferentes locais de aplicação, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender as características regionais. Eu sou daqueles que respeitam muito isso, sabe? Então, se eu for fazer um trabalho em Belém, por exemplo, eu vou fazer um trabalho desse sem consultar um amigo, falar com o Jonathan, ver como é que é o esquema lá, não é por nada, porque é lógico que as condições de posição são diferentes, e aí isso se aplica a situação como essa de uma placa com mais de 900 centímetros quadrados. Bom, essa aqui é a coisa do Ingob que eu já falei. Com relação ao rejunte, a norma, ela faz menção a 14992, que é a específica para rejunte, que foi a, acho que eu não sei se o trabalho do Max, a dissertação chegou a mexer nisso, e aí ela indica o uso de placa de rejunte do tipo 2, existe a AR1 e a AR2, então essa é do tipo 2. E com relação à largura, tem um detalhe que é o seguinte, para placas cerâmicas, a recomendação é algo em torno de 5 milímetros, e para pastilhas, a norma define assim, conforme a definição do fabricante. Minha opinião pessoal, Ângelo, em particular, é que isso é uma coisa meio complicada, porque eu suponho, eu suponho que essa situação aí seja com aquela condição onde você tem aquelas cerâmicas tipo o Bellpoint, que são colados, aqueles caderninhos, uma série delas coladinhas assim, e aí, lógico, você não vai pegar a cerâmica que está colada e cortar para garantir os 5 milímetros, então admite-se que vai usar o que o fabricante manda. Mas, por outro lado, se o cidadão lá, se o fornecedor entregar um conjunto de placas dessa que esteja aí com, vamos dizer, 3 milímetros de espessura, é muito pouco, na minha opinião, a fachada é muito pouco, eu acho que deveria ser pelo menos de 5 para cima, mas, o meu papel aqui é dizer, nesse caso, o que que teve de alteração e está expresso dessa forma, ok? Bom, com relação ao projeto agora, falamos sobre os materiais, com relação ao projeto agora, o que que tem? Bom, houve algumas alterações relativas à espessura, ficou muito bom isso, eu achei, particularmente, que ficou muito bom, vocês estão vendo essa imagem aí, que é uma aberração, você imaginar um prédio que tem, aqui é o tijolo, e ele está com 21 centímetros de espessura, é um negócio inaceitável, né, mas é real, isso é uma foto aqui perto da minha casa, então, e não é exclusividade aqui de perto da minha casa, isso tem no Brasil todo, então, primeira coisa é a seguinte, a norma definiu uma espessura mínima, de 2 centímetros, então, está claro, o embolso não pode ter menos do que 2 centímetros, muitas vezes, o pessoal liga querendo, ah, dá para colar direto na base, às vezes, uma alvenaria estrutural, um bloco de concreto, que é muito regular, portanto, não precisa ter, obrigatoriamente, um chapisco e um embolso, é possível colar, em tese, você consegue colar, existe a massa colante hoje, no mercado todo, você consegue colar, ela fica presa lá, porém, existe uma questão de movimentação da estrutura, que o embolso, de certo modo, é um amortecedor dessas movimentações, então, se supõe que seja isso que tenha levado a recomendação quanto a essa espessura mínima de vida, e existe um limite superior para uma camada, coisa que a norma anterior não previa, então, a norma anterior previa que você poderia, se houvesse embolso com espessura maior do que 2 centímetros e meio, 2 e meio, 25 milímetros, teriam que ser feitas as camadas sucessivas, e eu me lembro, eu estava na reunião lá da norma, em São Paulo, uma vez, lá na Alfa Sérgio, aí alguém, não sei se foi eu, alguém perguntou lá para o grupo, alguém faz isso, aqui no Brasil, todo mundo baixou a cabeça, porque ninguém fazia, é uma coisa maluca, por quê? Porque 2 centímetros e meio é muito pouco, então, a norma hoje prevê isso, que você pode fazer até 5 centímetros em uma camada só, sem colocar tela de reforço, nada disso, aí eu volto a afirmar, isso nem todo local, nem toda dosagem de argamassa permite 5 centímetros de uma vez só, nem toda região, tem locais que é mais secos, tem locais que é mais úmidos, tudo aquilo que a gente já falou antes, mas admite-se que você pode colocar uma espessura de até 5 centímetros em uma camada só, vamos chamar assim, sem a colocação de tela. e também admite o seguinte, a espessura máxima admitida para revestimento cerâmico de fachada para o embosso é de 8 centímetros, está claramente definido lá. caso as pessoas estejam acima disso, a norma prevê o seguinte, consulta o projetista, aí o projetista tem que fazer das tripas coração aí para dar um jeito nessa história. Eu não sei exatamente quem é que está aqui agora, mas muito provavelmente deve ter algumas pessoas que já se depararam com situações como essa. Você tem uma espessura de 12, 15, 20, e aí como é que fica? Quando um construtor chega para mim e fala um negócio desse, o cara chegou já para mim, essa obra aí que eu estou mostrando não era uma obra que eu estava trabalhando, mas o cara já chegou para mim e falou, eu tenho uma espessura aqui de 15, o que é que eu faço? Como é que eu faço a junta? Eu falei, cidadão, bota o revestimento não aderido, bota o revestimento não aderido, tira essa cerâmica, tira essa massa, tira o que eu falo, ele não usa, porque ele ainda ia fazer. Com a norma agora fica mais fácil, porque fala lá que é 8 centímetros no máximo, acima disso consulta o projetista, eu como projetista não recomendo. Enfim, e aí quando você tem espessuras, então vamos supor que tenha lá os 8 centímetros, como você só pode fazer 5 centímetros de uma cheia só, passou disso, se estiver 8, tem que fazer duas camadas, e aí a segunda camada tem que ser reforçada com tela. Tela é um caso a parte que a gente vai comentar daqui a pouco. Com relação às juntas, juntas horizontais a cada pavimento, no máximo a cada 3 metros, recomenda-se na zona de encontro do fundo da viga com a menaria, como já era na versão anterior, juntas verticais a cada 6, largura de 15 milímetros, fator de forma 1 para 1, 1 para 2, a depender do fornecedor. E aí tem um detalhe interessante, espessura mínima no ponto mais crítico, 6 milímetros. Eu vou passar o slide aqui para explicar duas coisas que eu achei muito interessante que a gente teve de alteração na norma. Primeiro é o seguinte, gente, vamos olhar, isso, eu acho que está, não sei se todo mundo consegue acompanhar, porque eu estou passando o slide aqui em cima, mas, vamos dizer aqui, vamos dizer assim, no meio, aqui, onde fica o selante, em nenhum ponto, em nenhum ponto, esse selante pode ter menos do que 6 milímetros, está previsto em norma, não pode ter menos do que 6. Qual a importância disso? Porque, às vezes, quando o operário vai fazer o acabamento da junta, ele deixa isso aqui muito apaloado, consequentemente, acaba ficando a espessura muito fininha de selante aqui, e isso pode dar problema depois. Para efeito de perícia, então, quem trabalha com perícia, e não é só pela perícia, que pode dar problema mesmo, é um ponto passível de entrada de água, então, isso é uma coisa que eu achei legal. Outra coisa que ficou muito claro agora da norma é que o corte, pelo menos o desenho está demonstrando que o corte deve alcançar a base. Então, a versão anterior não deixava isso tão claro assim, e eu já participei de casos de obras em que o cidadão foi fazer uma perícia lá, não sei se tem algum perito aqui também, e aí o perito vai lá, investiga e informa que havia um erro porque o corte não havia alcançado a base. Pela versão anterior, na minha forma de ver, isso era contestável. Até sob o ponto de vista técnico, eu acho que se você faz um corte que alcance pelo menos dois terços da espessura do embolso, já é suficiente. Isso é opinião pessoal. Mas a norma, ela, pelo desenho que está aqui, ela demonstra que o corte tem que ser feito até a base. Então, gente, sugiro a todos que façam o corte até alcançar a base, para evitar problema. Então, corte até a base, espessura mínima de seis milímetros. Ok? Então, aqui é só uma imagem de uma junta vertical, desculpa, uma junta horizontal, uma junta vertical, só para ilustrar. Aí vem a história das telas. Tela é outro objeto de muita discussão, existem alguns que defendem, outros que não, eu ainda não me convenci que não precisa, eu sou do tipo da galera que ainda é a favor da tela, né? E a tela, ela é, ela é indicada na norma, aí na minha opinião pessoal é norma, ela é indicada quando você tem essa espessura acima de cinco centímetros, portanto, se você tiver os tais oito que eu falei, a primeira camada não precisa de tela e a segunda precisa da tela, tela essa que fica ancorada lá na base. Então, essa é uma condição onde se usa a tela e a outra condição é onde é, onde seja passível de fissuração. E aí cada projetista define a sua posição. Eu particularmente entendo que você não pode especificar uma situação de reforço num prédio com quatro andares gordo, um índice de desbeutez pequeno, comparar com prédios de 40, 50 andares fininhos. Então, com o critério de partida, eu como projetista, eu defino, um dos meus indicadores é o índice de desbeutez de edifício. Acima de seis é alto, de quatro a seis é médio, abaixo de quatro é baixo. Então, acima de seis a gente adota uma condição de maior quantidade de telas, de quatro a seis o índice de desbeutez usa uma menor quantidade, acima de quatro e abaixo de quatro usa só em casos muito específicos. Mas, enfim, isso é opinião pessoal menor. e a especificação é a seguinte, a malha é uma malha quadrada, que isso era outra polêmica, que a norma anterior não era muito legal para a soma isso, e o pessoal acabava usando todo tipo de tela, e agora a norma prevê essa tela, que era a tela que muita gente já usava, que é uma tela que foi estudada até, se eu não me engano, com o Jonas, o professor Jonas, lá na USP, há alguns anos atrás. Então, é uma malha quadrada de 25 por 25, um fio com uma pitola de 1.24 de diâmetro e a alvanização aí também para a questão de durabilidade. E é essa versão anterior. A versão anterior previa que tem que fazer uso de reforço para as pessoas acima de 25 milímetros. Tem que ter camadas sucessivas acima de 25 e uma tela, olha lá, uma tela metálica com fio de diâmetro igual a maior do que 2 milímetros e malha com abertura de 5 por 5. Isso era o que a norma previa anteriormente, mas ninguém usava até porque não tinha essa tela no mercado. Ou se tinha, era muito difícil de achar. Outro avanço foi a proposição do painel teste. Então, muita gente já fazia isso, mas agora está destino na norma. Ela sugere que esse painel seja feito três meses antes do início da fachada e você faz o ensaio então com 7, 14, 28, 21, e aí você tem mais ou menos a ideia da evolução da resistência. Com relação à execução agora, já indo para a imagem final, com relação à execução propriamente dita, o que é que teve de algumas alterações da norma? A cura úmida, que isso é um negócio importantíssimo, sobretudo, tanto para chapisco quanto para embosco, quando você tem uma região com temperatura elevada, umidade baixa, excessiva ventilação. Então, de novo, nem toda a região, nem todas as cidades do Brasil tem essa condição de baixa, é uma, assim, se tiver baixa umidade, se eu recomendava fazer isso, se tiver temperatura é recomendável fazer isso. Lá em Belém, eu acho que Jonathan, não precisa nem fazer isso, porque o Papai do Céu faz para ele, mas a gente aqui, em Recife, por exemplo, tem muita, muita ventilação, muita insolação, a cura úmida é sensacional. Tem um trabalho feito pela professora Vanessa Silveira Silva, lá da Federal da Bahia, que trata disso, e aí é muito claro, a cura é uma coisa simples, está certo que essa imagem aqui é para o ambiente interno, mas você pode fazer uma cura na fachada, funciona muito bem, os resultados são excelentes. Antes de aplicar a cerâmica, se recomenda molhar a base para locais com temperaturas superiores a 30 graus centígrados, então, é uma recomendação que a gente acha que é interessante também, que foi colocada, e molhar as juntas antes da aplicação do rejunto, é outra recomendação interessante, que foi acrescida, né? A preparação da base, essas fotos aí são, foram, não sei se ele me deu ou se eu roubei, o meu amigo Nielsen Alves, lá de Brasília, né? Acho que eu roubei, mas essa questão da limpeza da base, é uma coisa que muita gente faz e não precisa ser engenheiro ou conhecer o dinheiro para entender que é muito indicado você fazer essa limpeza com um disco de desbaste, né? Então, você aumenta a porosidade da base, tira aquela capa superficial do concreto e, consequentemente, tem um potencial de aderência muito melhorado com esse procedimento. Ah, tá, mas a norma, por outro lado, ela fala assim, para bases lisas e pouco porosas, que bases são essas? Não está definido, então, compete ao projetista, ao construtor entender que situações são essas. Eu, eu recomendo isso em todos os casos. O chapisco duplo, Como é o chapisco duplo? Geralmente, assim, na estrutura, o cidadão vem com o chapisco industrializado, desempenado, passa na estrutura, que o desenho, para entender que é um bloco de concreto, um bloco, mas na foto dá para ver, o chapisco aplicado com desempenadeira e sobre esses chapiscos desempenados, se aplica, então, o chapisco manual com crédito pedreiro. Aí é para casos mais excepcionais, onde você tem uma resistência mais alta, enfim, são condições excepcionais, mas há muitos casos, há muitos casos onde a gente faz isso aqui também. com relação à execução do rejunte, aí, gente, tem esse negócio aqui, essas duas fotos, para mim, elas falam de si só, com a cerâmica branca, você vê pontos de falha na execução do rejunte, da junta, na verdade, onde a água entra e entra para valer, e nessa verde aqui embaixo, você vê que está muito melhor aplicada. Então, para garantir esse tipo de situação aqui, a norma sugere ao procedimento executivo para poder garantir que não existe uma falha, porque isso aqui, gente, é uma coisa quase que artesanal, uma coisa quase que artesanal para garantir esse resultado aqui no final. E com relação aos prazos, a norma mantém o que já era discutido anteriormente, para aplicar o embolso, são três dias depois do chapisco, para aplicar a cerâmica, são 14 dias após o embolso, para aplicar o rejunte, são três dias após a cerâmica, e aí, essa última aqui, é que é uma contestável, uma contestável que eu falo assim, que nem todo mundo consegue, que é garantir um espaçamento de prazo de aplicação da junta pós-rejunte de sete dias. É uma condição aí que tem, mas, enfim, está lá na norma, que tem suas razões, eu não vou entrar no mérito disso aqui agora. E, finalmente, a gente tem aí mais seis, sete minutos aí para conversar, a nossa ideia é falar em 40 minutos, tem a parte de inspeção e controle, está certo? E aqui vem uma discussão, pessoal, que é bem marcante, bem marcante. A norma, com relação aos ensaios de aderência, eu tenho aqui do lado esquerdo o que prevê a norma atual 13.755 de 2017. Ela prevê ensaio, essa é a minha forma de interpretação da norma, ela prevê ensaio para identificar a aderência na interface entre a cerâmica e o embolso e prevê ensaio superficial do embolso, que não é aderência, porque a aderência pressupõe a ligação de uma camada com a outra, então, é a resistência superficial do embolso. Esta norma que é o objeto da nossa discussão aqui, ela discute a aderência da cerâmica ao embolso e a resistência superficial do embolso. Quando a gente quer discutir o embolso propriamente dito, o embolso propriamente dito, existem outras normas, que aí a procedimento ensaio, eu entrevi aqui a 13.528, que foi em 2019, ano passado, foi atualizado, né, então, além da 13.749. Dá um pouquinho de cada uma delas para, pelo menos, eu vou tentar mostrar para vocês o meu entendimento, isso é uma coisa ainda recente, mas eu vou mostrar o meu entendimento em relação a isso. Bom, como eu falei, a 13.775, que é o objeto da nossa conversa hoje, primeiro de tudo, ela previu uma coisa que não havia a especificação e ficou espetacular, que é uma quantidade, uma amostragem, então, 12 copos de prova a cada 2.000 m², tanto para superficial quanto para aderência. E aí, vem o critério, se desses 12, 8 derem abaixo de 0,3 de megapascal, está reprovado, se 8 derem acima de 0,5 ele está aprovado, e se derem entre 0,3 e 0,5 como é que fica? Consulta o projetista. Então, aí é uma análise que cada um faz, depende da forma de cultura, depende, cada um faz a sua análise. Eu tenho uma opinião, antigamente se falava em 0,3, eu acho que vai depender muito de cada caso, eu não sou daqueles que tem que dar acima de 0,5 para estar aprovado, não, mas tem muita gente hoje que se apega a isso e vai. Mas isso é de projeto para projeto, de revestimento para revestimento, está claro aqui na norma. Tanto a resistência superficial quanto a aderência. No caso da resistência superficial, eu até acho que particularmente, particularmente, eu entendo que é melhor que seja acima de 0,5. A resistência superficial realmente, eu acho que é legal que seja acima de 0,5. Já a questão da aderência, particularmente, eu acho que acima de 0,3 e 0,3, 0,5, a depender do caso, eu não vejo que seja uma obrigatoriedade de reprovação. Mas, eu estou trazendo o que a norma colocou para a gente agora. Aqui um exemplo do corte, e aí, gente, o que é que precisa ficar claro aqui? Como a gente está falando da aderência da cerâmica à base, antigamente, esse corte era feito até chegar lá na base. Agora, mas não. Agora, a aderência, o corte é feito até alcançar a argamassa colante. Passa da argamassa colante, alcança um pouco do embolso e pronto. Que aí você vai ver a aderência nessa superfície. Antigamente, também tinha uma coisa complicada, que o corte, é simples, só para deixar claro, o corte, ele é quadrado, de 10 por cento, de 10. E antigamente, o corte era no meio das placas, assim, sabe? E agora, não tem mais isso. Bom, e a resistência superficial, simplesmente, é feito o anacamento sem cortar. Simples assim. Você não corta o embolso. Cola a plaquinha e a argamassa. E aí, nesse caso, é um corte circular, olha, desculpa, é um corpo de prova circular, aquela plaquinha circular de 5 centímetros de diâmetro. Então, são condições diferentes e aqui tem os tipos de ruptura que podem acontecer. Aí, só para não deixar de falar, aqui tem uma discussão sobre a 13.528, que foi atualizada em 2019. Já para a gente finalizar aqui nessa conversa. Ela foi atualizada em 2019. Aí, esta norma, esta norma, prevê o seguinte, não, agora você corta o embolso, essa imagem aqui são só ilustrativas, tá, gente? Então, aqui tem um serracopo fazendo o corte do embolso, né, num pano experimental. Diga-se de passagem, falando sobre isso, voltando lá para 13.755, uma coisa que, não sei quantas pessoas estão vendo isso aqui que eu estou falando hoje, mas uma coisa que eu indico fortemente, seja para quem vai contratar o ensaio, seja para quem vai fazer o ensaio, gente, você tem 12 corpos de prova para serem feitos em 2.000 metros quadrados, tem muita gente que procura fazer isso muito concentrado, escolha 100 metros quadrados, por exemplo, e faz tudo junto, faz tudo, faz os 12 pontos em 100 metros quadrados. Poxa, se são 2.000 metros quadrados, vamos fazer engenharia, vamos pensar, vamos pensar juntos, pô, o mais racional é você espalhar esses 12 pontos ao longo desses 2.000 metros quadrados, né, você espalha isso, e aí você tem uma avaliação da balança, ou do Jaú, do balancinho que foi Antônio, balancinho de João, balancinho de Pedro, balancinho de Ângelo, mas às vezes a gente pega ensaios de aderência que são feitos todos colados, 12 pontos um do lado do outro, então, na minha modesta opinião, eu acho que é melhor que você tente espalhar o máximo possível, é claro que vai dar mais trabalho para o laboratório para fazer o ensaio, mas com a percepção, você vai ter um resultado muito mais, muito mais completo, eu me refiro tanto ao ensaio do embolho, da cerâmica, do embolho superficial e esse da 13.528, a mesma coisa, está aí, aqui as imagens, o porte, eu tinha mostrado o porte, aqui a plaquinha metálica sendo colada, o aderímetro, isso aqui é um tipo de aderímetro, existem vários, esse aqui o aderímetro fazendo o porte, e aqui a avaliação, lembrando a todos que esse ensaio, ele nos dá duas respostas importantes, o valor da aderência e o local de ruptura, o tipo de ruptura, então aqui, a gente indica, mede qual é a espessura do embolho, do embolho, desculpa, a espessura onde aconteceu o corte, a fratura, desculpa, a ruptura, e também o valor do ensaio, então, é isso que está lá, e aí, vem uma questão interessante aqui, que eu deixo para a gente conversar, o que está previsto nesta norma que ainda é válida? Limite de resistência de aderência para embolso, camada única para paredes externas revestidas por cerâmica, 0,3 meia pascal para embolso. Então, a gente tem o 0,3 do embolso, pelo que eu estou vendo aqui, aí tem aquela questão do 0,3 ou 0,5 para aderência da cerâmica base, que é outra coisa, e 0,5 que é para, na minha forma de ver, 0,5 para a resistência superficial do embolso, mas quando a gente fala do corpo do embolso, o que está descrito aqui nessa norma é o tal do 0,3. Então, é como se fosse assim, o embolso, a interpretação que eu faço, o embolso, 0,3, ruptura coesiva do embolso, 0,3. A resistência superficial dele, pode ser entre 0,3 e 0,5, eu indicaria 0,5, sem dúvida nenhuma. Aderência da cerâmica à base, aí eu sugiro que possa ser entre 0,3 e 0,5, aí depende realmente de cada caso. Ok? Ah, e para finalizar também uma coisa que se faz, se fazia, e a norma apenas colocou no papel uma coisa que todo mundo fazia, é a verificação da inspeção para ver se tem vazio de preenchimento ou não. Isso aqui, para ver se tem, como é que está o preenchimento do tardóis, da cerâmica, com argamassa colante. Então, são feitas duas amostragens, 40 metros quadrados, isso aqui, um balancinho, geralmente tem 6 metros, vezes 3 de altura dá 18, então, dois andares, a cada dois andares, mais ou menos, você retira duas placas, se der acima de 90%, o plano está aprovado, se não, você faz essa segunda amostragem, e aí, tira mais 4, e aí, se dessas 6, 3 tiverem acima de 90%, está aprovado, se 3 tiverem acima de 90%, 80%, faz o treinamento, e caso contrário, estaria reprovado. Essa é uma coisa que todo mundo fazia, mas a Noma agora descreveu, eu acho que ficou muito melhor. Bom, pessoal, é isso, eu passei aqui 2 minutos, eu acho, mas, enfim, estão meus dados aqui, eu queria agradecer a Tecomática, a empresa onde eu atuo, e tenho muito orgulho de trabalhar nela há mais de 20 anos, a Escola Politécnica, e a Universidade Católica, que são as instituições onde eu leciono atualmente. Então, é isso, agradeço a todo mundo, Glecia, estou à sua disposição, e quem mais quiser comentar, estou à disposição de todos aí, para esclarecer alguma dúvida, se eu souber responder, é claro. Bom dia, professor Ângelo, a Glecia teve uma dificuldade aqui de conexão, estou assumindo no lugar dela, queria agradecer a sua explanação, foi bastante didática, tem algumas perguntas aqui, que eu vou, à medida do possível, vamos ver o tempo que nós temos, se você consegue responder. Tá, Jóia. Vamos lá, tem uma primeira que é a seguinte, precisamos urgentemente da revisão das normas de argamassa colante, as nossas cerâmicas estão maiores, as estruturas mais deformáveis, você entende que precisamos urgentemente prever um ensaio de deformação e flexibilidade de argamassas? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, não tem o nome de quem fez a pergunta, não. Deixa eu ver... Enquanto você acha, eu vou comentar, mas não tenho dúvida, não tenho dúvida, isso precisa ter, né? Para mim, particularmente, essa perturba que a Norma deu para placas acima de 900 centímetros quadrados é um risco, minha forma de chegar, porque as estruturas estão cada vez mais deformáveis. De novo, uma coisa é um prédio de quatro andares com índices de groteis baixos, outra coisa é um prédio que a gente tem aqui no Nordeste, prédios enormes, e o cara quer fazer um assentamento de 60, uma placa de 60 por 60, e como é que fica? Escura, muitas vezes, então é difícil, eu concordo 100%, mas eu acho até que a norma de água macicolante está sendo atualizada, e tem que ter esse ensaio de flexibilidade, né? O Maurício, Maurício Rezende, ele fala muito disso nas palestras dele, né? E ele trabalhou hoje, não sei se ele está atuando hoje, mas trabalhou no CCB muito tempo, fez mestrado com a gente lá na USP, e eu acho que sim, tem que ter esse ensaio, sem dúvida nenhuma. A norma americana já prevê, né? Tem outra aqui, da Márcia Alves, já verifiquei a execução de junta após a aplicação de pastilhas, efetuando o corte da fachada já com a cerâmica, argamassa e embolso, existe algum protocolo especial para essa forma de aplicação? Bom, pelo que eu entendi, ela está falando que o corte foi feito após a aplicação com a massa, digamos assim, uma argamassa já endurecida, deve ser isso que ela está comentando. Foi o que eu entendi também. Não, eu não me lembro se a norma, ela obriga que seja feita com a massa no estado fresco, acho que não, mas também já vi, várias, já acompanhei, lá em João Pessoa, por exemplo, o pessoal usava muito isso, de fazer o corte com a massa no estado endurecido, particularmente, eu acho muito mais difícil de fazer, você vai ter um, vai ter que ter um desplicote para garantir o alinhamento, é muito mais complicado, mas eu não vejo nada que impeça, só acho que é mais difícil e o resultado final acaba sendo bom também. Tem uma outra aqui, tivemos muitas patologias em revestimento de fachada recentemente e a norma está estabelecendo várias especificações para evitar as patologias. Como as construtoras e especificadores estão evoluindo nessa especificação? Eu não sei de onde é que essa pessoa está falando, qual é a região do país que ela está falando. Tem o nome dela? Essa daqui foi da própria Glécio. Glécio? É. Porque, na verdade, assim, eu posso dar um relato de onde eu atuo, aqui no Nordeste, mas notadamente em Recife. no final da década de 90, havia uma... Primeiro que o Nordeste usa muita cerâmica em fachada, talvez seja a região do país onde se usa mais cerâmica em fachada. E deu muito problema, dava muito problema com cerâmica. Então, a norma é de 96, primeira versão é de 96. E a partir do surgimento da norma, eu atuo também no mercado, nessa empresa do Tecomat, e o que eu percebo é o seguinte, que quando as pessoas contratam, os construtores contratam para fazer um projeto, não é só o projeto em si, isso denota a realização do projeto, a elaboração do projeto, denota uma grande preocupação que as construtoras têm para fazer aquilo dar certo. Então, depois da norma, falando do nosso mercado aqui, claro que tem problema ainda, tem, de dar um descolamento, mas houve uma redução sensível na alguma coisa. de problemas, de novo, não é porque a partir de então, todo mundo começou a fazer projeto, não, mas tem uma norma, tem uma discussão, tem uma preocupação, treinamento, os fornecedores de argamassa, principalmente argamassa, mais do que é serano, os fornecedores de argamassa melhoraram muito, não que os de serano não melhorassem, mas a gente não tem muito problema com serano, para ser franco. Agora, argamassa colante é problema, era problema, e agora, de uns tempos para cá melhorou muito, então, isso, são passos que vão sendo dados. A atualização dessa norma é mais um passo, reduz tudo, não, mas, comparar com o que já foi antes, a gente está bem melhor. evolução é importante. Tem uma da Stefane Vitorino, Ângelo, a espessura de 5 centímetros, não temos os riscos no processo manual de aplicação, termos as famosas falhas de não encontrar o aperto das conchas formadas pela colher, e termos pontos falhos e deficiência de aderência? Bom, Stefane, beijão para você, minha querida, veja, na verdade, assim, claro que não é tão fácil aplicar 5 centímetros de espessura de embolso em qualquer lugar, mas, quando eu falo em qualquer lugar, não é região do país, não, estou falando assim, seja interno, seja externo, seja teto, o que for, em uma aplicação manual, mais ainda, porém, uma boa argamassa, e aí a gente sabe o que é uma boa argamassa, é uma argamassa bem formulada, e aí, de novo, opinião pessoal, uma argamassa com uma boa carro, uma proporção adequada, você consegue dar uma liga para a massa que ela, e dependendo das condições de posição, ela consegue, você consegue fazer 5 centímetros de massa, aqui em Recife, vou falar do meu mercado aqui, aqui, eu não, o mercado ali, eu atuo aqui em Recife, eu posso assegurar vocês, no dia como hoje, ensolarado, tal, com uma ventilação boa, se eu disser para o cara que ele vai aplicar, e tiver um desabumo de 8 centímetros, se eu disser ao cara que ele vai aplicar uma 9, como se eu dissesse a ele, que ele vai ter que aplicar 3, 3 e 3, ele ia dizer que ia fazer isso, mas quando eu voltasse lá, ele ia ter aplicado uma camada de 5 centímetros, o pedreiro ia fazer isso, porque ele consegue fazer isso, com uma massa boa, ele consegue, pode ser que fique uma falha, aqui e ali, você tem que orientar, aquilo que a Stefani falou, de ter um bolsão, um trecho com a maior, é como se fosse uma raquetada que você está dando, então o trecho no meio da chapada, ela tem uma energia no meio da chapada maior do que na borda, mas aí é aquela, para isso que se faz o site de squeeze flow, exatamente para garantir que ela vai ficar toda prensada ali, mas sim, eu entendo que pode, assim, não é tão fácil, mas dá para fazer, uma principal, eu acho que o segredo aí é uma borda massa. Vamos lá, o Carlos André Siqueira, ele quer saber o que a norma fala sobre a impermeabilização da junta de movimentação? Pois é, essa discussão é a seguinte, havia uma corrente, há pessoas, há projetistas que preveem a colocação da impermeabilização do trecho da junta, você colocar algum tipo de produto impermeabilizante lá, se vocês viram na apresentação, não tem essa previsão, então isso fica a critério do construtor, aí do projetista, colocar ou não essa impermeabilização no fundo da junta. Mal não faz, lógico que mal não faz, mas na minha forma de ver, o mais importante é você garantir que essa água não vai entrar, porque se essa água entrar, ela vai ficar ali acumulada, e aí, vamos supor, um impermeabilizante, por melhor que ele seja, ele tem uma vida útil, limitada, então, e aquele ponto é um ponto passivo de movimentação da estrutura, a junta existe, porque ali é um ponto onde pode ocorrer uma fissura, então, se houver uma fissura, o impermeabilizante que se coloca ali, ele vai ajudar até a página 10, não vai resolver tudo, se tem uma fissura muito grande, não tem impermeabilizante que resolva, então, talvez por isso, a norma não obriga o uso da impermeabilização ali no fundo, se quiser usar, usa, mas não é obrigatório, entendeu? Então, tem projetistas que usam e outros que não. Vamos lá, o Leonardo Coimbra, ele fala, a sua expectativa de desempenho nos subsistemas de base cementícia com a revisão da norma de cimento, qual a sua expectativa? Bom, eu não sei exatamente qual a dúvida principal dele, mas uma coisa que se comenta muito é com relação aos tipos de cimento previstos no Brasil, se pode usar todo tipo de cimento para fazer revestimento, minha indicação é a seguinte, e aí eu faço é uma indicação com base em outros pesquisadores e tal. CP2EFOZ, na minha forma de chegar, você pode usar para revestimento de uma maneira geral, chapisco, embolso, sem problema, EFZ, tudo, não tem muito problema em relação a isso. Os cimentos com baixo teor de clínquia, CP3 e CP4, esses, não é recomendável, minha forma de chegar, o uso desses cimentos para chapisco, principalmente. Eu tenho muito receio em relação a isso. Alguém pode dizer, não, tudo bem, é muito bonito esse seu discurso, mas aqui na minha cidade eu só tenho CP4, ou só tenho CP3, como é que faz? Aí, o cuidado com a cura deve ser triplicado, quadruplicado, porque como o tempo teor de clínquia é baixo, então ele tende a ter problema de dificuldade de hidratação e tal. Então, CP3 e CP4, se puder evitar para usar para chapisco, eu recomendo. Mas, se não tiver alternativa, que utilize esse cimento espazando a cura. Essa é a indicação que eu faço para acumular os tipos de cimento. Agora, CP2, E, F, Z, pode usar tranquilamente. CP5, não é tão comum usar para isso, não vejo tanta restrição, apesar dele ser muito mais fino, há quem diga que ele pode preencher os coros, isso vai dificultar alguma coisa. No livro da professora Helena, ela até comenta isso, ou um artigo publicado por ela, mas eu não vejo assim como uma grande restrição o CP5, não. CP2, muito menos. Agora, CP3 e CP4, aí, eu realmente tenho uma séria restrição para a utilização, principalmente em chapisco. Aí, por continuação, acho que também para embolso, se puder evitar, melhor. mas para chapisco, CP3 e CP4 só em outro caso. E aí, que mais uma, do Renato, pode explicar novamente como você entende essa questão da resistência do embolso superficial e da cerâmica? É, a superficial, o método é muito simples, é só colar a plaquinha e arrancar, né? E, e aí, o critério, dos dois casos, o critério é de 0,3, acima de 0,5 ele está aprovado, os 12, e 8 tem que dar acima de 0,5, né? E entre 0,3 e 0,5 consulta do projetista. Minha forma de enxergar como a capa superficial do embolso, ela precisa ter uma capacidade de suporte maior para pegar essas placas, principalmente placas de grandes dimensões, como alguém comentou aí, eu, particularmente, entendo que a aderência deveria, desculpa, a resistência, nesse caso, deveria ser maior do que 0,5. E da aderência, no segundo ensaio, né? Que é de aderência e não de resistência superficial, na aderência, o corte, a maquita, o disco de corte, ela vai até a superfície do embolso e para ali. Quando arrancar, você vai ver qual foi o convoelo mais fraco do sistema. Então, por isso que se fala em aderência. E aí, o valor é esse. Eu entendo que, eu não sou daqueles que acham que tem que dar tudo acima de 0,5, vai depender de caso a caso. Já teve, até porque, antes da norma, passou de 0,3, tudo era aprovado, e tem muito repetimento que está aí até hoje. Então, eu não sou desse que tem que dar acima de 0,5, não. Mas, eu repito, isso aí é de caso a caso. Eu acho que eu passei quase todas aqui, mas eu tenho mais uma. Que, caso a tela seja especificada em projeto ou em bolso, fissure, e seja comprovada que foi tudo bem executado, quem será o responsável projetista? Veja, essa coisa de responsabilização, de quem é o responsável por um problema aqui ou ali, tudo que a gente faz quando desenvolve um projeto é tentar antecipar os problemas que ocorrem, que podem ocorrer na fachada. Então, a utilização da tela é um reforço, mas é lógico que ela não vai, a gente não pode encontrar a natureza. se o prédio tiver um nível de deformação grande o suficiente que cause uma fissura que a tela não foi suficiente para combater, paciência, né? É uma coisa que a gente, agora, o que eu posso dizer é que pela experiência é que esse local onde aconteceu essa suposta fissura, onde tem a tela e fissurou, se não tivesse a tela, provavelmente essa fissura seria muito maior do que com uma tela. Essa é a minha forma de enxergar. Então, a utilização da tela, ela, na minha forma de enxergar, ela ajuda a atenuar o problema, mas eu não posso afirmar que se coloca a tela não vai ter fissura, porque a movimentação da base pode ser muito grande. Então, assim, essa questão de tela é muito contestável, sabe? Tem gente que diz, não, a tela não serve para nada. Outros dizem, tela resolve tudo. E cada um tem sua experiência de vida. Então, para mim, eu já tive muitos casos bem sucedidos no uso da tela, que é aquela coisa, fissuras pequenas, a tela ajuda. Não tem como você dizer que não ajuda. Agora, qual é a tela também? Se você usar uma tela daquela hexagonal de pinteiro, se eu puxar essa tela, ela se estica. Então, na minha forma de ver, ela não vai ter um desempenho muito bom. Agora, uma tela, só tela é de soldada, quadrada, ela vai ajudar, ela pode ajudar. Agora, também tem casos, aí a gente usa tela de plástico, tela de PVC, tem remitidos. Mas, com a tela metálica, de novo, essa coisa que foi colocada aí na pergunta, se aconteceu uma fissura no trecho onde tem a tela, é provável que essa fissura fosse ainda maior se não existisse a tela. Aí, você dizer, a responsabilidade é do projetista que colocou a tela e mesmo assim, fissurou. não acha que seja justo um projetista isso, jogar essa responsabilidade do projetista, porque, e outra, é uma movimentação que vem da base. A gente tenta antecipar, um projetista de fachada, ele tenta antecipar os problemas que podem acontecer. Mas, bora, só para finalizar quanto a isso, a indústria da construção civil, prédio, não é feito um relógio. Você compra um relógio desse aqui, eu compro esse relógio e aí, ele chega aqui em casa e ele para de funcionar. Eu vou lá, troco esse botãozinho aqui, coloco um novo e ele volta a funcionar, a culpa é do botão. Um prédio, a gente não pode pegar esse prédio, derruba, constrói ele igualzinho, não coloca a tela e vê se ele funcionou ou não, porque não teve a tela. Não dá para fazer isso. Em engenharia de construção civil, as cavas são concorrentes e várias coisas estão ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender que o objetivo não é ser taxativo de que usando a tela não vai ter fissura, mas se minimizar, se diminuir para fissura de pequena extensão, eu acho que é uma boa utilização, sim. Estão chegando várias perguntas, vou fazer uma última para a gente entrar, mas deixar claro aqui que depois tem todo, eu tenho contato do professor, ele pode ter contato por e-mail, né, professor, que o senhor tira as dúvidas. Eu vou fazer a última aqui do Jonathan Moraes. Ângelo, você disse que recomenda distribuir os 12 corpos de prova em 2 mil metros quadrados, mas uma norma diz que para o lote, como característica de aplicação, é determinante para a formação do lote. Como medir isso, por exemplo, em 10 balancins executados em datas diferentes? Pessoal, nesse caso especificamente, eu não quero nem me ater muito a texto de norma. Nesse caso, eu acho que a gente tem que se até a bom senso na engenharia, né, bom senso que o professor Joaquim Corrêa, que era o nosso mestre aqui na engenharia civil aqui de Pernambucano, ele dizia muito isso, porque engenharia é bom senso. Então, se você tem uma área de 2 mil metros quadrados para fazer 12 pontos de atacamento, e você fizer espalhado, e tenha um rastreamento de quem é que fez aqui, quem fez aqui, qual foi o lote, tal, 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 você consegue ter uma avaliação muito melhor. E aí é feito um exame médico, minha forma de ver isso é feito um exame médico. Qual é a lógica? A gente faz 12 pontos e 2 mil metros quadrados. Aí, se for grosseiramente, é assim, eu vou pegar os 12, descarto os 4 mais baixos, se os 8 derem acima de 0,5, aprovou. Pronto, essa é a norma, se a gente for ver só a norma, seria isso. Mas, a análise de um bom projetista que eu tento fazer é a seguinte, eu não vou pegar só isso, a gente analisa os pontos que deram baixos, vamos julgar onde é que deram baixos. Mas, vamos supor que nesses 2 mil metros quadrados, os 4 que deram baixos foram concentrados na mesma região. Aí, eu repito os 12, faço novos 12 pontos nesta região onde deu problema. Então, você consegue ter uma, 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 como é que eu posso dizer assim, uma maior definição, aí eu vou direto ao ponto, eu sei que nesse trecho, desta plumada aqui, os resultados deram baixos, aí eu faço 12 só naquela plumada. Então, para quem faz essa aderência, você fazer 12 pontos a cada 2, 2 mil metros quadrados, seria no embolso, na super, na aderência superficial, na residência superficial e na aderência, é muito ponto de arrancamento, é muito ponto de arrancamento. Então, acaba ficando uma coisa onerosa para o construtor. Então, por isso que eu acho que faz espalhado e aí, a depender dos resultados que forem obtidos, você, se der resultado baixo, aí você concentra naqueles pontos dos resultados eram baixos. Essa é a minha forma de ver. Muito obrigada, professor Ângelo. O Movimento Todos pela Construção, que é uma idealização da EtoSoluções, ConstruLiga, ABCP, SNIC e o SEBRAE. Agradece muito a sua presença, agradece a sua colaboração nesse processo e as dúvidas pessoal vai ficar aí para você retirar pelo e-mail, né? E é isso aí, nós estamos acabando aqui, todos pela Construção, são 100 cursos online para a Construção Civil e até o próximo curso, Jorge. Agradecer a todo mundo aí, estou à disposição, é só mandar o e-mail que eu, na medida que puder, eu respondo. Agradeço a PCPB no convite também, estamos aí para as próximas se precisar. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.